Os furtos acontecem num período em que não tem ninguém em casa. De oito meses pra cá, o sossego dos moradores da região acabou. O furto mais recente aconteceu nesta casa no dia 4 de outubro e foi durante a tarde. Os bandidos desativaram o portão eletrônico, abriram e arrombaram a porta de entrada. E daqui levaram o que conseguiram, o que era mais fácil de levar, a Eliette, que é a dona da casa, foi o seu marido que chegou e percebeu que vocês tinham sido furtados. Sim, ele chegou por volta das 7h30, 7h40, aí quando chegou o portão não abriu, ele veio ver o que era, aí empurrou o portão, o portão abriu, aí ele foi na porta, estava sem arrombada. A casa da Valdeci também foi invadida. A gente é pobre, a gente luta tanto para adquirir as coisas, aí os caras vêm e levam assim de boa. É muito revoltante. E constantemente os vizinhos ficam sabendo da notícia de que alguém nas redondezas foi furtado. O meu vizinho do fundo também foi assaltado, não, roubado, né? Porque roubou duas vezes lá, quebraram o cadeado e pegaram os bujão de gás dele, até a mala de roupa dele eles levaram. Está tão perigoso nessa rua, que os garis quando almoçam e tem aquele horário de descanso, se eles sentam numa calçada e dão cochila, eles são roubados os celulares. Os moradores reclamam que as ruas estão escuras e as árvores precisam de poda. São quatro ruas e todas as quatro não tem luz. A iluminação aqui é péssima. E devido às árvores também, estão precisando de ser podadas, a gente vem e encontra pessoas sentadas atrás das árvores, assim, né? Então isso aí causa insegurança muito grande para a gente. Todos aqui trabalham fora. Precisa trabalhar, aí você deixa suas coisas, você trabalha para adquirir, deixa em casa. Quando chega você não acha nada complicado. No horário que nós trabalhamos, nós queríamos mais segurança, que pelo menos uma viatura, duas, passasse aqui durante o dia.